O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos têm apalpado no tocante ao verbo da vida, porque a vida se manifestou e nós a temos visto. Damos testemunho e vos anunciamos a vida eterna, que estava no Pai e que se manifestou. O que nós vimos e ouvimos, nós vos anunciamos, para que também vós tenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos-nos estas coisas, para que a vossa alegria seja completa. Meus queridos irmãos e irmãs, louvados seja nosso Senhor Jesus Cristo. O bom Deus, em Sua paternal providência, me reconduziu a esta bendita terra, a esta bendita e santa comunidade, para passar esse dia. Eu digo que quando estou na Boa Nova, o Senhor restaura as minhas forças. Então, para mim, é um refrigério. Eu estou muito mais com vocês diante de Deus, do que para vocês como instrumento de Deus. Porque, estando aqui, eu me sinto como um de vocês. A beira de um poço, pleno de água viva, que restaura as nossas vidas. Que nos enche de alegria, de paz, de serenidade e, sobretudo, da graça de Deus. Então, é com muita alegria que retorno à Boa Nova, neste primeiro domingo de setembro, que, coincidentemente, é o seu primeiro dia, mês esse dedicado, a palavra bendita, criadora, redentora, curativa, libertadora e salvadora de Deus. Podemos aplaudir essa palavra, porque... Eu aprendi com um dos meus professores, que não somos nós que lemos a palavra de Deus. É ela que nos lê. Se nós fomos criados por ela, se nós somos mantidos por ela, nós, para ela, devemos viver. É ela que revela o que somos, e o que somos chamados a ser. É justamente sob a autoridade desta palavra, que não apenas viveremos este domingo. Todo primeiro domingo, com algumas raríssimas exceções, A comunidade Boa Nova se encontra, formando um verdadeiro oásis para as nossas vidas. Todas as vezes que nós, cristãos, nos reunimos para estarmos na presença de Deus, É sempre sob a autoridade dessa palavra, que nós nos encontramos, que nós somos constituídos. Ela é a fonte da nossa vida. E esta palavra se fez carne. E entre nós, como um de nós habitou, essa palavra tem uma face, essa palavra tem uma voz, Essa palavra nos afeta com a sua presença. E consequentemente, este seu afeto nos acolhe, este seu afeto nos abraça, Esse seu afeto nos cura, esse seu afeto nos liberta, esse seu afeto consequentemente nos converte, E este seu afeto estabelece em nós aquilo que é a nossa real identidade. Pois a razão de ser dessa palavra, é revelar-nos que nós somos filhos e filhas de quem? Filhos e filhas de quem? Filhos e filhas de quem? Por isso, eu inicio esta pregação com uma palavra de acolhimento. Assim Deus me inspirava para essa partilha matutina com todos vocês. Quem tem a Sagrada Escritura? Mateus 11, 28 a 30. Uma palavra de acolhimento. Mateus 11, 28 a 30. Amém? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e carregados de fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para vós, pois o meu jugo é suave e o meu fardo. A primeira palavra que a palavra encarnada, Jesus Cristo, nos dirige nesse domingo é, vinde a mim, como vocês estão. Cada um, cada uma, aqui chegou com as suas alegrias, mas em algum coração pode existir alguma ou algumas tristeza. Cada um, cada uma aqui chegou com as suas esperanças, sonhos, com elas seus pedidos, suas súplicas. Mas algum coração pode também ter aqui chegado com alguma angústia, ou algumas angústias. Vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e fadigados. Eu queria que nesse primeiro momento, todos vocês, a Santíssima Virgem, aquela que ouviu e obedeceu a palavra, com seu colo materno aqui nos acolheu, mas agora é a razão de ser de sua vida que nos acolhe. É Jesus Cristo, eu queria que todos vocês se sentissem acolhidos pela palavra. Todos, 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 como se encontram. E no café da manhã eu partilhava com a Milton, nossa pérola negra. Às vezes, nessas andanças de Padre Dalmário, eu tenho percebido uma coisa. Nessa palavra bendita de acolhida, eu queria dizer ao coração de cada um de vocês, porque às vezes, inclusive nós padres, eu nunca me imaginei sendo diretor espiritual de padre, pregando para padre, pregando para seminarista, acompanhando padres. E às vezes, os meus irmãos, os meus irmãos, só precisam escutar isto. Deus existe. Você ainda lembra disso? Eu queria dizer isso a vocês no início dessa pregação. Deus existe. Oh, padre, eu estou tão triste. Deus existe. Oh, padre, eu estou tão angustiado, tão desesperado. Deus existe. Oh, padre, eu estou mais perdido do que cego num tiroteio. Deus existe. Oh, padre, eu recebi um diagnóstico muito pesado. Deus existe. Oh, padre, meu matrimônio está por um fio. Nós estamos numa briga quase em separação. Deus existe. Oh, padre Dalmario, oh, Hamilton, eu estou desesperado, porque meu filho se enviredou pelo caminho do erro, da desgraça, das drogas. Deus existe. Deus existe. Vocês ainda lembram disso? O desespero, as preocupações, as tristezas, as angústias, são maiores do que essa verdade. Deus existe. Se ele existe, é sua palavra poderosa, que rege, governa, sustenta e ordena todas as coisas. Deus existe. É com essa bendita palavra que nós acolhemos vocês nessa manhã. Vinde a mim. Vinde a mim. Sob a autoridade desta palavra, vamos agora nos colocar nesta atitude primeira de escuta. Nós vamos já chegar ao texto de Santiago, que é o texto proposto, ouvir e praticar, Mas antes, é bom a gente escutar a própria palavra pregando. Vá lá em Lucas 4. Evangelho de São Lucas, capítulo 4. Lucas 4, 14 a 21. Amém? Lucas 4, 14 a 21. Aqui está a primeira pregação da palavra. Pela força do Espírito, Jesus voltou para a Galileia e sua fama se espalhou por toda a região. Ele ensinava em suas sinagogas e era elogiado por todos. Foi então a Nazaré onde fora criado, conforme seu costume. No dia de sábado, foi à sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, encontrou o lugar onde está escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu para anunciar o Evangelho aos pobres. Enviou-me para proclamar a liberdade aos presos. Aos cegos a visão, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o mano do agrado do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam fixos nele. Então começou a dizer-lhes, hoje cumpriu-se esta palavra da escritura, que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho, admirando as palavras cheias de graça e que saíam de sua boca. Meus queridos irmãos e irmãs. Nesta primeira pregação, podemos dizer, oficial, pública de nosso Senhor. Ele tomado pelo Espírito Santo que unia ao Pai e o Pai a Ele. Deixa bem claro para que veio ao mundo. A sua existência é uma existência totalmente dada. Entregue. Primeiro, para ser a voz do próprio Deus. Para ser a palavra de Deus que se comunica definitivamente com o coração do homem. Para dirigir-se ao coração de cada homem e revelar-lhe qual o verdadeiro sentido da vida. Por isso, Ele vem antes de tudo para proclamar, anunciar, testemunhar com os lábios. Abram bem os ouvidos. Uma boa notícia. A palavra evangelho, do grego para o português, Significa notícia boa, notícia alegre, notícia audível. Uma notícia de graça. O primeiro anúncio, na noite de Natal, de que o Filho de Deus havia nascido, foi justamente dado pelos anjos. Nasceu para vós um menino. Ele é motivo de grande o quê? Alegria. Padre Dalmário, pode descer agora? Posso? Já disse e é necessário eu repetir. O céu não causa medo nem pavor a ninguém. Onde existe medo, Deus não está. A primeira preocupação do arcanjo Gabriel, quando veio anunciar a Maria Santíssima de que ela seria a mãe do Filho do Altíssimo, ou seja, a mãe do Verbo Encarnado, a primeira preocupação do céu foi dizer-lhe não tenha, não tenha, não tenha, não tenha, eu sei que aqui dentro da boa nova, eu estou na essência do carisma que nos acolhe nesta terra bendita. como é o nome dessa comunidade? Como é o nome do carisma? Qual é o nome do carisma? Qual é o nome da vocação? Qual é o nome do carisma? Como é o nome da comunidade? Eu tenho certeza que Pérola Negra não anuncia não anuncia mal notícia aqui. Amilta anuncia má notícia aqui? Hein? Alguma palavra de medo sai da boca desse homem? Alguma palavra que impõe medo sai da boca dele? cá pra nós que ele não escute vocês realmente nunca escutaram uma palavra que causasse medo quando ele está pregando? Vocês têm certeza? Vocês sabem por quê? Porque Jesus Cristo é uma boa? É o quê? Meus irmãos sabem por que eu estou dizendo isso? Porque infelizmente às vezes a gente abre televisão ou acesso celular o que tem de gente causando medo em nome de Deus não está no gibi. Onde há medo Deus não está Eu nasci a 13 de maio de 1978 às 6 horas em ponto da manhã no dia de sábado 13 de maio é dia de quem? Dia de quem? Dia de quem? A primeira palavra que Nossa Senhora de Fátima a imagem dela nos acolhe aqui neste espaço de graça a primeira palavra que ela dirigiu as três crianças foram não tenham medo eu não vos faço mal algum a primeira preocupação do céu é justamente não causar o que? e não fazer o que? que tipo de pregação nós estamos dando ouvido? que tipo de eu não estou aqui para emitir critérios de juízo sobre ninguém eu só estou anunciando a palavra que eu escutei e que está ali na Sagrada Escritura Deus não causa medo às pessoas Deus não converte através do medo a velha guarda da boa nova sabe muito bem qual é a família do medo porque padre Dalmari há muito tempo prega aqui vocês sabem porque Deus não pode causar medo? porque a filha primogenta do medo é justamente a filha daquele que se fez adversário de Deus antes da fundação do mundo porque a gente mente quem é a filha primogenta do medo a mentira e quem é o pai de toda mentira porque nós mentíamos para os nossos pais porque nós mentimos ainda uns para os outros quem tem medo mente quem mente se tristece quem se entristece se angustia quem se angustia se deprime quem se deprime se desespera quem se desespera ou mata ou se mata aqui está a familhinha do medo o medo nos leva a uma mentira e vocês vão já saber qual é a pior e maior delas que nos impede de sermos praticantes da palavra que nós ouvimos que não é a mentira formal aquela que a gente fica inventando uns para os outros para nos safrar para nos defender se trata da mentira existencial que é a pior de todas elas já já eu vou dizer qual é o céu não pode causar medo porque se causa medo ele causa mentira os pais que educam os filhos pelo medo estão vendo crescer dentro de casas quer saiba ou não um mentiroso um mentiroso eu trago aqui Hamilton eu não sei se no início do ano quando eu estive eu partilhei mas o ano passado aconteceu uma coisa para mim bem forte eu estava numa foi num simpósio que gerou uma mesa redonda no curso de psicologia e se abriu para perguntas e respostas um jovem pegou o microfone fitou nos meus olhos olhou para mim e disse padre Dalmário eu já escutei algumas pregações suas a respeito do medo e não é uma pergunta que eu vou fazer é um pedido o quanto eu queria que todos os pais no mundo lhe escutasse aí eu olhei e disse ok aí ele começou a chorar aí eu disse mas meu bom jovem respire fundo isso na frente de um auditório repleto de estudantes de psicologia e afins ele disse eu estou chorando porque a primeira coisa que os meus pais me fizeram experimentar na vida quando eu passei a ter consciência foi justamente a ter medo a primeira coisa que meus pais fizeram comigo foi ensinar-me a mentir e antes que eu perguntasse por que ele disse eu vou fazer agora uma confissão pública eu cresci sentindo atrações pelo mesmo sexo e eu não entendi aquilo mas eu nunca tive coragem de abrir meu coração para conversar com meu pai e minha mãe porque em nome de Deus eles pintavam um terror comigo e com os meus irmãos eles nos causavam medo como a gente não entendia eu não entendia o que eu estava sentindo eu não conseguia me abrir com ele porque eu sabia que se eu me abrisse eu ia ser expulso de dentro de casa então eu sempre duvidei do amor deles por mim porque o que primeiro eles me causaram foi medo eu nunca entendi o que eu sentia hoje procuro entender mas eles me levaram a mentir eu cresci triste e sou triste porque eu não tinha coragem de me abrir com meu pai e minha mãe é triste a gente escutar um jovem dizer que a primeira coisa que ele aprendeu na vida foi a ter o que e consequentemente o que não é que ali estivesse uma desordem um pecado não é isso mas como está sendo a nossa relação com nossos filhos Deus não impõe medo no medo há mentira agora eu posso estar até causando medo né mas aqui é o medo para libertar vocês porque tanta mentira porque nós crescemos no medo e pelo medo eu não estou dizendo que é para aceitar tudo não não é isso não se trata de aceitar de certo ou errado mas antes se ama e se acolhe depois que se ama e se acolhe vamos educar não pelo medo mas pela verdade uma verdade que liberta não escraviza é triste a gente escutar de um jovem a primeira coisa que eu senti na vida foi o que? medo e a primeira coisa que meus pais me ensinaram foi o que? a mentir a não ter coragem de dizer eu estou sentindo isso eu sinto isso em mim eu estou sentindo isso posso continuar? por isso que a primeira palavra é de acolhimento e de acolhimento a todos a todos a todos vinde a mim vós todos que estáis o que? cansados e fadigados porque sou manso e humilde eu vim ao mundo para proclamar uma boa opa padre Dalmario mas que boa nova é essa? quantas vezes não é tu não vice-macho os cabos as sujeitas chegam perto de mim na hora da confissão padre Dalmario eu sei que eu vou pro inferno porque eu sou um homossexual não tem coisa ou a mil se eu fosse papa eu ia eu ia ver se era possível dar a graça de pelo menos durante um dia você ter autoridade de escutar a confissão mas hoje os ministérios de cura e aconselhamento escutam gente não tem alegria e a emoção maior para um sacerdote do que você olhar para a face de um irmão e dizer você não é homossexual você é filho de Deus você pode estar submisso a essa fraqueza mas você é filho de Deus o quanto eu sou isso é a verdade você pode submisso você pode estar submisso a essa fraqueza a essa desordem mas você não é isso é essa maior boa notícia que Cristo veio comunicar aos homens eu sou irmão de vocês e meu pai que é Deus é o mesmo pai de vocês qual é a boa nova para dar o Mário eu sou filho de quem eu sou filho de quem o que que a palavra de Deus me revela eu sou filho de eu sou filho de irmão de Jesus Cristo para este fim ele saiu curando e libertando todo mundo porque existem condições que tentam nos roubar essa dignidade que fere essa dignidade ou que macula essa dignidade é por isso que ele veio para que o homem seja filho de Deus eu vim sim dar vista aos cegos libertar quem está na prisão curar expulsar demônios libertar para que o homem de fato retorne a sua origem e a sua dignidade padre Dalmário como isso se realiza aquilo que Hamilton rezando nos proclamou as duas vezes que o pai se manifestou a primeira foi no batismo quando Jesus foi batizado que os céus se abriram o Espírito Santo veio e o pai disse este é o meu filho muito amado no qual eu pus toda a minha complacência a minha bondade o bem a verdade que sou eu coisa que no dia do nosso batismo a mesma coisa o que aconteceu mas na segunda vez que foi no alto do tabu que o pai falou ele disse esse é meu filho amado escutai Padão Mário qual é a minha primeira atitude diante da palavra de Deus ouvi 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 o silêncio bonito agora fez a primeira atitude da palavra de Deus é viver e experimentar a sua segunda face a outra face da palavra de Deus é o silêncio o silêncio que o que ouve ouve antes de tudo o credo de Israel eu sei que Hamilton insiste muito nisso ouve Israel antes de amar antes de fazer alguma coisa antes de qualquer coisa ouvi ouvi eu gostei porque ele começou também rezando um exorcismo sobre os nossos ouvidos porque gente olha a gente quer expulsar demônio de tudo que é canto mas não é demagogia eu aprendi com os padres jesuítas todo santo dia quando eu acordo que rezo vene creato que é a oração antiga ao Espírito Santo consagrando minha inteligência minha afetividade minha sexualidade ao Espírito Santo eu rezo exorcismo sobre os meus sentidos principalmente sobre os meus ouvidos me desculpem eu aprendi com a palavra de Deus e aprendi com o Papa Francisco Maria Madalena tinha quantos demônios dentro dela hein digam aí quantos aí o Papa Francisco pregando a cúria romana olhou para os cardeais e os bispos e disse se dentro de Santa Maria Madalena existia sete quantos não existe dentro de mim de vocês me desculpem a gente quer expulsar o demônio de tudo que é canto mas se esquece de um detalhe de expulsá-lo de dentro de nós mesmos e eu digo a vocês ultimamente tem um demônio que fica grudado no pé do ouvido é incrível no pé do ouvido eu vou ser agora deixa eu descer quem realmente está aqui integralmente agora você realmente está escutando o que Padre Dalmá está pregando ou você está viajando por boa viagem piedade ou você está visitando algum parente que há muito tempo não viu porque se você estiver viajando é o demônio do ouvido que está impedindo antes de tudo ouvir para não sermos como Hamilton gosta de dizer maluvidos o que é um filho maluvidos um filho que não obedece obediência no latim é obaldire significa saber escutar a arte de escutar antes de tudo ouvir ouvir ou seja que o seu interior encontre o eco da palavra o eco da palavra o eco da palavra posso continuar vamos lá em São Tiago agora epístola de Tiago capítulo primeiro e o belo é esse Cristo esqueci até de dizer mas quando ele nos diz vinde a mim ele no evangelho de João diz aqueles que o pai me deu virão a mim e eu não os rejeitarei e o pai não quer que nenhum se peca Cristo não rejeita ninguém Cristo não quer perder ninguém nós é que nos perdemos Tiago 1 22 a 26 amém sede praticantes da palavra e não meros ouvintes enganando-vos a vós mesmos com efeito aquele que ouve a palavra e não a põe em prática é semelhante a alguém que observa o seu rosto no espelho apenas se observou sai e logo se esquece de como era sua aparência aquele porém que se debruça sobre a lei perfeita que é a da liberdade e nela persevera não como ouvinte distraído mas praticando o que ela ordena será feliz naquilo que faz se alguém julga ser religioso mas não refreia sua língua engana-se a si mesmo e sua religião é vazia religião pura e sem mancha diante de Deus e pai é esta assiste órfãos e viúvas em suas dificuldades e guardar-se da contaminação do mundo são tiago no novo testamento é o primeiro grande profeta da denúncia estamos praticamente no final do primeiro século do cristianismo e ele começa as suas profecias podemos assim dizer no sentido de denúncias alertando justamente para a desassociação entre aquilo que a gente ouve para aquilo que a gente pratica por que vocês estão aqui por que vocês estão aqui é por que Deus pode fazer alguma coisa por vocês digam sejam sinceros hein aí todo mundo veio pedir alguma coisa não veio não veio inclusive eu não vamos falar de igual para igual todo mundo aqui não precisa de alguma cura quem precisa levanta o braço você está no lugar certo quem aqui precisa de alguma libertação levanta o braço você está no lugar certo quem aqui precisa de uma benção de Deus sobre alguma área da vida material espiritual psíquica levanta o braço ok só uma pergunta Deus te livre e preserve e se tiver que ele te cure nesse exato momento mas imaginemos que essa nossa irmã recebe um diagnóstico de câncer faz o tratamento Deus intervém poderosamente e ela se cura só uma pergunta ela vai morrer ou não? vai? você também vai? então por mais que Deus realiza o que você quer você ainda vai o que? sabe por que eu estou perguntando isso? porque nós deveríamos estar aqui não apenas porque ele pode fazer alguma coisa pela gente mas nós deveríamos estar aqui para aprendermos a viver como filhos e filhas que ele tanto ama a obedecer e a fazer a sua santa vontade a buscá-lo porque ele é o nosso pai não porque ele pode nos fazer alguma coisa porque a maior de todas as coisas que ele pode nos fazer é dar sentido a nossa vida nos revelando que nós somos filhos dele e como filhos nós temos absolutamente tudo toda a herança da graça eu sei que é clichê mas a gente deveria buscar o Deus dos milagres não os milagres de Deus a razão que nos deveria fazer estar aqui era escutar a sua palavra para conformar a nossa vida naquela que nos criou que é a nossa identidade vocês prestaram bastante atenção a analogia que Tiago usou a do espelho eu lembro sempre dos thunder cats alguém aqui se lembra dos thunder cats quem se lembra levanta os braços ixi maria vocês estão velhos né a gente pediu tanto que o thunder cats fosse produzido pelo cinema mas não produzido fizeram rimei mas não fizeram o thunder cats a analogia do espelho de Tiago é muito curiosa e eu lembro sempre dos thunder cats lembram de quem era o vilão murrá hein murrá pois é murrá se tornou vilão ele era o primeiro ministro de um dos faraós do Egito e ele era belíssimo belíssimo só que ele morria de inveja do faraó porque o faraó era o rei e o Deus sol e ele não passava de um cego só que ele arrumou uma treta ele fez um pacto com quatro espíritos maus do Egito se eles lhe concedesse o trono do faraó ele construiria os quatro templos para os maus espíritos só que no dia que ele recebeu a força dos quatro espíritos para matar o faraó o filho do faraó estava ao lado do pai e destruiu quem murrá porque era o herdeiro espiritual do faraó e os espíritos do bem estavam com o filho e eram maiores do que os espíritos do que do mal nisso o faraó era tão bom que na hora em que o filho ia matar murrá ele disse meu filho ele já está derrotado não vamos matá-lo não aí murrá disse já que eu estou derrotado pelo menos me reserve um lugar para eu continuar a viver mesmo distante de você aí o faraó disse você vai viver como uma munha pronto trancou dentro de um sarcófago quem sustentava murrá eram os quatro espíritos do mal o filho do faraó tinha uma espada uma espada que quando o filho do faraó colocou no pescoço de murrá murrá contemplou o que a sua face linda maravilhosa e foi a última vez a última vez se tornou numa múmbia dentro de um sarcófago gerações passaram e os gatos começaram a dominar a terra aí entre os Tandercats o maior de todos os gatos herdou a espada do filho do faraó que possuía o olho de Tandera um olho de um leopardo Lion pronto murrá sabendo que Lion tinha a espada que o derrotou e que podia devolver a sua forma antiga passou a ser inimigo de quem? de Lion vocês lembram como é que ele se transformava? antigos espíritos do mal transforma esse ser decadente em murrá o de vida eterna quando ele se aproximava de Lion que dizia eu sou imortal e imbatível nada pode me derrotar Lion pegava a espada e dizia menos o teu reflexo na espada justiceira quando ele olhava para o reflexo dele na espada justiceira que via que aquele homem belo tinha se tornado um monstro ele saia exorcizado gritando desesperado e era aprisionado de novo aonde? dentro do sarcófago só uma pergunta o autor da carta aos hebreus diz que a palavra de Deus é o que? uma espada de que? de dois rumes era para quando a gente lê a palavra ver ali o nosso próprio o que? reflexo se afeiçoar por ele a espada nos revela que nós somos filhos de quem? de Deus belos criados de maneira única se afeiçoar demorar e ó se apaixonar se apaixonar por isso aqui querer devorá-la querer consumi-la meditá-la dia e noite configurar-se a ela mas o que que São Tiago diz? a gente olha o que? sai talvez porque quando a gente olha o que aparece é murrar depois que foi para o sarcófago a palavra pode revelar também a minha o que? feiura padre Dalmario me desculpe o senhor está horrível o que que a palavra de Deus pode fazer com a gente como é que te chama macho? Anderson o que você está fazendo é muito feio como é que te chamas? Lourdes Lourdes essa decisão que você tomou é muito feia a palavra de Deus tanto nos revela a nossa beleza como ela pode nos envergonhar revelando a nossa o que? feiura você não está se comportando segundo a imagem sua que está guardada em mim a gente pode se contemplar e querer fugir porque ela pode revelar algo que eu não gosto algo que está deformado em mim mas atenção a palavra de Deus faz isso não é para condenar a gente é para que as nossas feições de filho volta a resplandecer na nossa face você é chamada a ser isso não a estar dentro do sarcófago da miséria do pecado o pecado gente o vício nos deforma eu estou dizendo alguma mentira? não o pecado tira as nossas belas feições enquanto que a palavra de Deus nos revela o que somos o que somos chamados a ser a nossa beleza e padre Dalmário como é que nós somos deformados 1 João 4 28 21 1 João 4 18 21 amém 18 21 posso proclamar 1 João 4 18 a 21 no amor não há medo ao contrário o perfeito amor lança fora o medo pois o medo implica castigo e aquele que tem medo não é perfeito no amor nós amamos porque ele nos amou primeiro se alguém disser amo a Deus mas odeio o seu irmão é mentiroso pois quem não ama o seu irmão a quem vê não poderá amar a Deus a quem não vê e este é o mandamento que dele recebemos quem ama a Deus ame também o seu ame também o seu ame também o seu olhem pra mim façamos o homem a nossa imagem e nós fomos criados a imagem e semelhança do Deus cuja face e essência é amor face essa revelada a nós através do seu filho Jesus se nós fomos criados a imagem e semelhança de um Deus cuja identidade face ao amor nós somos expressões vivas dele você é expressão viva de Deus assim como ele é você também é neste mundo e nada pode lhe tirar isso nem o inferno agora esta face esta face se deturpa quando você não realiza aquilo que você é Hamilton traduz isso sem estudar teologia alguma filho amado feito filho amado feito quando você não ama você é uma mentirosa e não é a mentira formal pontual aquela que a gente inventa para o outro é a mentira existencial era a frase de Padalmário agora é do Papa Francisco amo logo existo se eu não amo você não se você não ama você não é uma pessoa que não ama não é não é aqui não se trata da mentira formal mas da mentira existencial você só é se você o que ama quem diz que ama a Deus que não vê e odeia ou despreza o irmão a quem vê não passa de um você é uma mentira ambulante padre Dalmário qual é a primeira coisa que a palavra de Deus me revela você é um filho amado expressão do amor do pai feito por ele para amar amo logo existo se eu não amo eu não sou e uma pessoa que não é qual o sentido para viver qual a alegria de viver por isso que tudo que vamos escutar agora da palavra para praticar não é outra coisa se não frutos do que do amor você é a expressão viva de um deus cuja essência e natureza é o amor você é a expressão viva do amor como o filho que ele tanto ama feito por ele para amar testemunhar testemunhar o amor dele aos outros como padalmare matéus não matéus cinco as bem-aventuranças matéus cinco vão lá amém matéus cinco vinte e um seguintes posso proclamar posso estão preparados agora agora é a palavra que vai falar por isso que ele vai iniciar ouvisteis eu porém vos digo é Jesus Cristo nos falando ouvisteis que foi dita aos antigos não cometerais homicídio quem cometer homicídio será réu no julgamento olha o que a palavra agora diz eu porém vos digo todo aquele que tratar seu irmão com ira será réu no julgamento quem disser seu irmão imbecil será réu perante o sinédrio e quem chamar seu irmão de louco será réu na geena de fogo se portanto ao levares a tua oferenda ao altar te lembrares que teu irmão tem algo contra ti deixa a tua oferenda lá diante do altar vai primeiro reconciliar te com teu irmão e então volta para apresentar a tua oferenda entre em acordo com teu adversário enquanto estás com ele a caminho senão ele te entregará ao juiz o juiz ao guarda e tu serás lançado à prisão em verdade te digo ali não sairás enquanto não pagares o último centavo vocês viram imbecil e louco não foram aí os adjetivos usados não foram eu tenho certeza que da boca de vocês quanto da minha já saiu coisa pior não já nós teremos um profeta pregando para a gente hoje Dom Antônio e o evangelho de hoje revela isso até o concílio Vaticano II o cristão era reconhecido em vida de santidade pela vida de penitência que ele vivia e de práticas devocionais parece que a mentalidade está voltando se eu vou à missa todo dia se eu me confesso toda semana se eu rezo diariamente não é nem o terço mas o rosário completo a via sacra a novena trezena quarentena quaresma de Miguel Gabriel Rafael eu sou santo é não viu quinto sexto e sétimo capítulo de Mateus e sexto de Lucas o cristão não é reconhecido pelo que ele faz mas como ele reage aquilo que as pessoas lhe fazem já fiz outras vezes vou fazer de novo tem gente que se assusta vamos já escutar e eu vou antecipar padre Dalmario como é que eu sei que eu sou filho de Deus é pelo texto que eu rezo pela missa que eu vou pela quaresma que eu faço com licença santo homem ele pode ir à missa todo dia se confessar toda semana eu vou vir mil vezes a Hamilton mas eu vou fazer isso para vocês entrarem para vocês tomarem consciência de uma coisa eu posso praticar todas as piedades cristãs mas um cristão só é reconhecido depois que leva o que? vocês estão rindo? não deveriam o que foi que a palavra de Deus mandou a gente fazer? se você é filho de Deus isto se manifesta da maneira como você reage o que os outros e a vida lhe faz e a missa todo dia é muito fácil mas amar os inimigos rezar pelos que perseguem e querer bem aqueles que nos caluniam isso é que revela se somos ou não filhos de quem e se você não ama você não passa de um homem porque na vida e no coração do cristão não há ódio nem vingança há paz vocês estão batendo palma mas agora Dalmário vai descer tudo que é de pregação hoje a gente está vivendo uma batalha tudo é batalha é uma guerra venha participar do exército de não sei quem o exército de Miguel o exército de Gabriel o exército de Rafael como psicólogo e homem eu aprendi uma coisa muito séria com um filósofo caviloso perigoso mas verdadeiro num monte de coisas são chamados Friedrich Nietzsche Nietzsche dizia tome muito cuidado com os abismos que você olha porque quanto mais você olha para um abismo você se identifica com ele se tudo é guerra e batalha quem não está comigo é meu inimigo vocês vão se armar de espada e porrete de pau para matar as pessoas que não pensam como vocês do seu exército isso não significa dizer que a vida cristã não seja uma luta mas eu aprendi com Nietzsche vou citá-lo novamente a maior de todas as lutas é contra ti mesmo quem consegue vencer a si mesmo não é derrotado em nenhuma batalha eu quero palmas não agora peraí padre Dalmario quando é que eu consigo vencer a si mesmo porque a batalha de padre Dalmario é aqui dentro o demônio eu sabe muito bem eu sou orgulhoso sou bebo arrogante prepotente eu posso lhe matar com minha palavra eu posso olha é sério Dalmario mata uma pessoa sem mover um dedo só com a língua por isso que São Tiago a palavra primeira foi para mim visse pérola negra quem diz que é religioso mas não refreia a língua gente eu tenho a capacidade de humilhar enterrar uma pessoa só com minha língua só eu querer padre Dalmario qual é a vitória sobre si mesmo porque a batalha que eu travo e vocês travam é aqui dentro não é fora não não adianta eu estar expulsando o demônio e vencendo o demônio fazendo das coisas de Deus superstição inclusive da medalha de São Bento e do arcanjo Miguel se satanás não é derrotado dentro de mim pelo amor que é a vitória de Deus dentro da minha vida como é que eu venço a mim mesmo quando eu permito que o amor que me criou vença os meus demônios interiores a gente quer um verdadeiro campo de força Nossa Senhora passa na frente São José vem atrás Miguel em cima Gabriel de um lado Rafael do outro o anjo da guarda embaixo e Deus onde é que fica? Deus onde fica? Seu coração onde fica? se eu não permito que a palavra dele me vença interiormente eu não vou ser livre nunca conhecereis a verdade e a verdade vus a verdade interior que nos liberta o quanto devemos pedir a Deus para os nossos grilhões interiores serem destruídos e como é que se manifesta para Dalmário? basta eu pisar no teu dedo mindinho que os demônios que estão dentro de você se manifestam tudinho basta chegar e dizer eu não gostei disso não viz por que? a gente pensa que está enganando a quem? quando o amor de Deus me vence interiormente aí eu posso dizer eu sou livre quando aquilo que eu sou me vence interiormente e eu sou filho de quem? quando eu reajo como filho de Deus aí eu posso dizer eu venci a batalha não tem satanás que possa com você amai os vossos inimigos posso continuar a palavra? cuidado quanto mais a gente olha para um abismo mais a gente se identifica com ele aí é demônio e tudo que é canto é satanás eu tenho certeza que o demônio começa a rir ele escarnece como é que essa pessoa está dizendo que é devota de São Miguel utilizando a medalha de São Bento se o orgulho é que domina ela e São Bento e São Miguel são exemplos de que? deixa eu te dizer uma coisa uma alma humilde temente a Deus que se confessa e busca amar o próximo o demônio não tem poder nunca agora a gente quer fazer das coisas de Deus superstição o amuleto é mais fácil do que o interior e o demônio rindo como é que você acorda de madrugada para rezar a quaresma de São Miguel e quando o esposo acorda você esculhamba ele ou vice-versa quando entra no carro vai esculhambar os outros na rua você está enganando a quem? estou dizendo alguma mentira? a palavra de São Tiago começa com paciência só é pegada no início do primeiro capítulo de São Tiago eu estou falando isso é para a gente se libertar porque o primeiro sou eu mesmo não é para causar medo a ninguém é para a gente se converter para não sermos apenas meros o que? ouvintes mas praticantes posso continuar? ouvintes que foi dito não eita medonho não cometerás adultério eu porém vos digo todo aquele que olhar para uma mulher cobiçando-a já cometeu adultério com ela em seu coração se teu olho direito te causa escândalo arranca e joga para longe de ti pois é preferível perderes um dos teus membros que teu corpo inteiro se lançar da geena se tua mão direita te causa escândalo corta e lança para longe de ti pois é preferível perderes um dos teus membros que teu corpo inteiro ir para a geena vou continuar foi dito também quem repudia sua mulher dele um documento de divórcio eu porém vos digo todo aquele que repudia sua mulher fora o caso de união ilícita torna-se torna-a adúltera e quem se casa com uma repudiada cometa adultério ouviste também que foi dito aos antigos não falarás falso mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor eu porém vos digo não jureis de modo algum nem pelo céu pois é o trono de Deus nem pela terra porque é o apoio aos seus pés nem por Jerusalém pois é a cidade do grande rei também não jures pela tua cabeça pois não podes tornar branco ou preto um só fio de cabelo seja o vosso sim e o vosso não o que passa disso vem as mentiras ouviste que foi dito olho por olho e dente eu porém vos digo não ofereçais resistência ao malvado pelo contrário ao que te bater na face direita oferece-lhe também ao que quiser te processar para tomar uma túnica dá-lhe também o manto se alguém te obrigar a acompanhá-lo por mil passos caminha dois mil com ele dá quem te pedir e não vires as costas a quem te pedir emprestado ouviste-se que foi dito amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo eu porém vos digo amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem assim vos tornareis filhos do vosso pai que está nos céus pois ele faz nascer o sol sobre os maus e bons e faz nascer a chuva sobre os justos e injustos se amais somente aos que vos amam que recompensa tereis não faz os publicanos o mesmo se saudais somente os vossos irmãos que fazeis de extraordinário não faz os gentios o mesmo sede porém perfeitos como vosso pai celeste é o que perfeito em que consiste a perfeição segundo a palavra que acabou de nos falar justamente a perfeição do amar se eu sou expressão viva de um Deus que me criou sua imagem e semelhança as minhas reações devem expressar o amor como consequência da minha identidade vocês prestaram atenção que é o que está dentro do coração do homem que o revela o cúmine o ponto máximo será o evangelho de hoje que já ia dizer Santo Antônio vai pregar porque é um santo mesmo Santo Antônio vai pregar para vocês entenderem esse sujeito é casado a gente pensa que adultério é pular a cerca e consumar não é? não é? olhou desejou uma mulher que não é sua ou um homem que não é seu você já cometeu o que? porque Deus vê o que está dentro não é o que a gente faz por fora que já é consequência em que consiste praticar a palavra amar como a palavra nos exige que amemos e nisto quanto nós precisamos ser o que? curados quantas amarras interiores quantos grilhões vaidade ódio rancor mágoa ressentimento os complexos de inferioridade de superioridade os medos que papai e mamãe nos impôs que nos leva a mentir a vontade de aparecer de viver de aparência de manter uma vida que não é sua e que lhe faz adoecer o quanto a gente precisa de cura e libertação interior para que percebidos amados por Deus por essa palavra que nos criou sua imagem e semelhança possamos realmente dizer que somos cristãos e filhos do Altíssimo amando padre Dalmar a quem me persegue sim a quem me calunia sim a quem me fere sim eu quero ver o demônio chegar perto de quem é humilde e quem ama agora de gente orgulhosa subeba arrogante prepotente me desculpe não tem Miguel nem medalha de São Bento que dê jeito é preciso vencer a si mesmo para que nada no externo possa lhe derrotar e a gente só vence a si mesmo quando permitimos que o amor de Deus triunfe dentro da gente aí nós somos curados e libertos Amiltinho já se aproxime eu vos deixo todos de pé apenas escutem escutem bem desouça o pé levanta aí os braços se espire isso se estinquem abre a boca agora Amiltinho agora um pouquinho depois antes do Santíssimo vai nos fazer contemplar a nossa face da palavra de filhos e eu concluo uma parábola de nosso Senhor a palavra encarnada que vos parece um homem tinha dois filhos dirigindo-se ao primeiro disse filho vai trabalhar hoje na vinha o filho respondeu não quero mas depois arrependeu-se e foi o pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa filho vai trabalhar hoje na vinha este respondeu sim Senhor eu vou mas não foi qual dos dois fez a vontade do pai os sumos sacerdotes e os anciãos responderam o primeiro então Jesus lhes disse em verdade em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precederão no reino dos céus com efeito João veio até vós no caminho da justiça e não acreditaste nele os publicanos e as prostitutas porém creram nele vós no entanto mesmo vendo isso não vos arrependestes para credes nele e o verbo divino se fez carne e habitou entre nós vós arre найд